O Inter perdeu no Rio de Janeiro para o Botafogo e na primeira entrevista coletiva após uma partida, o técnico Roger Machado explicou aquilo que tentou na estratégia da partida e que acabou não dando certo. Roger também afirmou que irá definitivamente mudar a estratégia da equipe para a decisão da próxima terça-feira contra o Rosário Central. Partida onde a gente deve ver pela primeira vez algumas ideias mais concretas do novo treinador colorado. Ele também negou o desgaste físico do grupo de jogadores e falou sobre as medidas que precisa fazer para, em pouco tempo, trazer uma resposta em termos de atuação para a equipe. O presidente Alessandro Barcelos comentou a polêmica da semana, a recusa no pedido de empréstimo do Grêmio para atuar no Beira-Rio. Marcelos chegou a afirmar que o gramado do estádio colorado está condenado. Ele também prometeu reforços nessa janela de transferências. Na zona mista, os jogadores falaram. Bruno Henrique falou em jogo do ano nesta terça-feira. E Borré pediu jogadores de hierarquia no elenco, retornando do departamento médico. Esse é o Diário do Inter KTO deste sábado, 20 de julho de 2024. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever e ativar as notificações. Bora falar do Inter Nacional aqui na dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo deste sábado. E a gente começa falando sobre o mais importante, o jogo do Inter. Perdeu por 1x0 para o Botafogo no estádio Nilton Santos. Uma derrota onde o Inter jogou muito pouco, apresentou um futebol muito pobre. E o técnico Roger Machado não conseguiu encontrar soluções para vários problemas do time do Inter Nacional. Eu faço um resumo sobre a partida nesse vídeo aqui. Onde eu falo quem jogou bem, quem jogou mal, o que deu errado. Quais são os problemas que foram apresentados pelo Inter na partida. Um erro cometido pelo Roger Machado já na sua primeira partida como técnico do Internacional. É só clicar aqui para assistir, tá? Mas eu já quero repercutir o vestiário colorado após este jogo. Roger Machado explicou a estratégia que ele pensou para a partida. Tendo Borré e Alário como os atacantes, como uma dupla de ataque. E ele entendeu que o Botafogo seria uma equipe que cederia espaços ao Internacional através dos contra-ataques. Pela característica do próprio Botafogo, que é um time que joga de maneira muito direta. E que a ideia era ter, através de Borré, Wesley e Alário, um contra-ataque forte. Um poder de definição forte através do contra-ataque. E através do tripé, Romulo, Bruno Gomes e Bruno Henrique. Uma consistência no meio campo, o que acabaram dando muito certo. O Inter não conseguiu ter o controle da partida. O Inter acabou sendo submetido ao estilo de jogo do Botafogo com os lances diretos. E o Botafogo, dessa forma, conseguiu estabelecer a superioridade no Internacional. E construir o resultado e construir uma atuação muito superior ainda no primeiro tempo. Roger Machado falou, foi perguntado sobre o desgaste físico dos jogadores. E ele não colocou na conta do desgaste em relação ao acúmulo de jogos. Em relação ao alto número de desfalques. A atuação ruim. Ele disse que o desgaste é para todos. É algo que o Inter vai ter que saber lidar. E que, inclusive, ele só fez três trocas durante o jogo. Porque ele entendeu que não eram necessárias outras alterações. É verdade que ele tinha poucas opções no banco de reservas. Mas ele não colocou na conta do desgaste físico dos jogadores. Algum tipo de problema que o Inter tenha tido durante o jogo. Mesmo que o Botafogo tenha sido uma equipe que superou o Internacional também do ponto de vista físico ao longo da partida. Mas a principal fala do Roger Machado, ela aponta que o treinador vai largar a mão de Kudê, de certa forma, no próximo jogo. Porque ele disse que a estratégia utilizada para esta partida contra o Botafogo foi uma estratégia circunstancial. Que é a manutenção de boa parte do estilo de jogo do técnico Eduardo Kudê. A manutenção, inclusive, do esquema tático 4-1-3-2. Que ele manteve algumas características do jogo sendo mantidas. E que agora, para o jogo de terça, ele vai fazer alterações. Porque o time precisa ter impacto. Porque o time precisa mudar para enfrentar o Rosário Central. Lembrando, o Inter precisa vencer por dois gols de diferença para avançar para a próxima fase. Ou por um gol de diferença para levar a disputa para os pênaltis. E o Roger prometeu mudanças. Prometeu, deu a entender que vai colocar um time mais inventivo ou mais autoral em campo na terça-feira. O que não foi possível neste sábado, em função do pouco tempo de trabalho. Ele disse que deu apenas 20 minutos de treinamento para o time principal, para o time titular do Internacional. E aí, nesse tempo, ele trabalhou principalmente a transição defensiva. Porque o Botafogo é um time que joga de maneira muito rápida. E que agora ele vai ter um tempinho para poder treinar, dar um treino e estabelecer uma estratégia um pouco mais elaborada. Para enfrentar a equipe do Rosário Central. Pelo menos foi isso que prometeu o técnico Roger Machado. A gente vai para o vestiário Colorado para ouvir a fala de alguns jogadores. O Bruno Henrique, por exemplo, ele caracterizou a partida de terça-feira contra o Rosário Central como o jogo da vida. Ou o jogo mais importante do ano. Abre aspas para o Bruno Henrique. Fizemos um bom segundo tempo. Mas é uma sequência de derrotas difícil. E um momento ruim. Um treinador novo, tivemos pouco tempo para treinar. Terça, teremos o jogo mais importante do ano. Foi o que falou o Bruno Henrique. E o Borré foi o único jogador do Internacional que parou na zona mista para conversar com a imprensa. E o Borré fez uma espécie de pedido para o time, para os jogadores, para o grupo. Que é jogadores de hierarquia. O Borré falou muito sobre a partida da próxima terça-feira. Da necessidade de recuperar jogadores que estão no departamento médico. Ele disse, temos que mentalizar e recuperar alguns jogadores que estão no DM. E pensar que o grupo precisa estar forte porque é um jogo muito importante para a gente. E depois ele disse ainda, a mentalidade é classificar. Temos que dar a volta. Vai ser muito importante recuperar jogadores. Precisamos de jogadores de hierarquia. Sabemos dos desgastes que alguns estão tendo. Mas vai ser importante para nós e para os outros jogadores também a gente conseguir avançar na Copa Sul-Americana. O Borré pediu socorro aqui. Pediu socorro para o Ener Valencia, para o Thiago Maia, para o Fernando, para o Wanderson, para o Arangues, para o Alan Patrick, para o Vitão, para o Bustos. Eu falei oito jogadores aqui, né? Todos jogadores titulares do Internacional, todos jogadores importantes e que não tiveram na partida contra a equipe, a partida desse final de semana pelo Campeonato Brasileiro contra o Botafogo. Eles não estiveram nesse jogo. Com a exceção do Alan Patrick, que está suspenso, os outros não têm a presença confirmada. E o Borré pediu socorro para essa galera para ajudar a avançar o Inter para a próxima fase da Copa Sul-Americana. Por último, eu quero repercutir uma entrevista do presidente Alessandro Barcelos antes do jogo. Porque o presidente falou para a imprensa, estavam lá a Michele Silva, da Rádio Bandeirantes, o Geis no Lisboa, da Rádio Gaúcha e o Jairo Vink, do Canal do Baldasso. Uma entrevista importante do presidente Alessandro Barcelos, onde ele abordou alguns pontos. Primeiro, ele garantiu que contratações devem vir na janela de transferências. Em especial pelo fato de que alguns jogadores estão saindo. Ele disse que o Inter está monitorando o mercado, buscando opções para as posições que estão em falta, que são necessárias, em relação principalmente a essas saídas. E o presidente foi questionado a respeito da grande polêmica da semana, que é o fato do Inter ter recusado o pedido do Grêmio de empréstimo do estádio Beira-Rio para a realização de dois jogos. Um no Campeonato Brasileiro e outro da Copa Libertadores da América. A justificativa do Internacional é que isto atrapalharia o gramado do estádio Beira-Rio. E o Jairo Vink, do Canal do Baldasso, perguntou sobre isso, sobre como está o estado do gramado do Beira-Rio para o presidente. Abre aspas para o presidente Alessandro Barcelos. Nós temos uma dificuldade técnica que foi encontrada a partir da recuperação do estádio. Nossa estrutura está funcionando bem, mas o gramado está condenado. Temos um prazo até outubro. O gramado está condenado. Aí ele fala, temos um prazo até outubro, porque não existe a grama bermuda, que é o tipo de grama utilizada, no mercado brasileiro. Só em outubro. E até lá temos uma dificuldade nos nossos jogos. O CT, por exemplo, vai estar liberado para a parte física, mas não teremos a parte de campo. E não poderemos jogar no Beira-Rio. E ela tem risco? Sim. Nós não poderemos treinar no Beira-Rio. E ela tem risco? Sim. Dependendo da condição de recuperação, de termos que voltar a jogar fora de casa. Vamos trabalhar para que não aconteça. O presidente aumentou bastante a história aqui. Não existe chance do Inter mandar um jogo fora do Beira-Rio. Não existe isso agora. A gente viu o gramado do Beira-Rio e está em boas condições. Não é um grande problema. Mas ele está aumentando a história para justificar o fato de ter recusado o empréstimo do Beira-Rio para o Grêmio. Ao que o Inter tem direito, que tem gente que critica, tem gente que elogia. Mas a decisão do presidente Alexandre Barcelos, e ele deu uma aumentada nessa história aí, em relação a grama do Beira-Rio, eu não acredito em hipótese nenhuma do Inter mandar algum jogo longe do seu estádio. Nesse futuro próximo foi feito um trabalho tão grande para voltar para o Beira-Rio. O Inter não vai sair do Beira-Rio ou não? Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO. Vou passar algumas odds desse domingo pelo Campeonato Brasileiro, porque a gente tem, por exemplo, o jogo do Grêmio contra o Vitória. Odde do Grêmio 1.8, empate 3.4, Vitória 4.75. Depois, Atlético Mineiro e Vasco da Gama. Odde do Galo 1.85, empate 3.5, Vasco 4.3. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom ADupla que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve e ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho